Natan saiu da cidade de Montes Claros, a 300 quilômetros de Goiânia, para fazer um exame na Santa Casa de Misericórdia. Pela segunda vez, em menos de um mês, o procedimento dele foi cancelado. Todos os dois foram cancelados em última hora, sem aviso prévio. Ele já procurou até o Ministério Público. A Santa Casa foi acionada pelo Ministério Público, o qual decretou multa diária por não realizar o procedimento. E até o momento, não foi realizado o procedimento, mesmo com o acionamento do Ministério Público de Goiás. O Natan não é o único a passar pela situação. Nesta segunda-feira, vários pacientes voltaram para casa sem atendimento médico. Alegando falta de pagamento e até de material para trabalhar, alguns funcionários entraram em greve. Nós não estamos aqui contra a comunidade ou contra a diretoria. Nós estamos aqui lutando por um direito que é nosso, porque todo mundo aqui é pai de família, mãe de família que precisa, porque lá fora, banco, aluguel, nada espera. A gente só quer os nossos direitos. Fazemos o impossível para trabalhar aqui, porque tem dia que não tem agulha, tem dia que não tem seringa, tem dia que não tem algodão. Então é um absurdo. Chegou um ponto que a Santa Casa está pedindo socorro. Pacientes e funcionários reclamam do caos que se instalou na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Mas, por outro lado, está uma instituição que luta para manter as portas abertas, atendendo a população. O governador Marconi já está passando, triplicando um recurso que ele dá de incentivas filantrópicas. Eu já conversei com o governo federal para nos ajudar. Vou atrás de emendas parlamentares, tanto a bancada federal quanto a estadual. Segundo ela, o pagamento atrasado será pago o quanto antes. Já estamos pagando o mês de setembro, quitando a folha com os funcionários. Vamos trabalhar muito para o próximo mês. Obrigado.